Bom, a gente adora falar de amor. A gente adora, não é assim? A gente gosta de falar de amor. Hoje é o dia do amor aqui. É, por isso, pelo menos uma vez na semana, esse tema é garantido aqui no Bem na Hora. A gente mostra alguma coisa relacionada a isso. Já que toda terça-feira é dia de consultório amoroso, nós aproveitamos para mostrar esse ensaio que já caiu na boca do povo. A Márcia é faxineira e o Paulo é gari. Eles se casaram agora, dia 11 de setembro, dia 11 desse mês. E antes do casamento, demorou, fizeram aquela tradicional sessão de fotos, né? O Hélio, é. Sabe, aquelas fotos bonitas, fotos bem românticas, é. Mas o que surpreendeu todo mundo foi o tema que eles escolheram como homenagem à profissão de gari. Olha só, eles escolheram esse tema. Muito bom. Esse casal que agora está famoso é aqui de pertinho, pertinho de Aracatuba. O Rodolfo Pardini e o Fernando Pessoa foram até Birigui para contar para a gente os detalhes desta história de amor que nós vamos ver agora. É uma história de amor que a gente vai contar de trás para frente para entender como tudo começou. Para isso, vamos voltar três anos no tempo. O ano, 2018. O Paulo Quegari estava em mais um dia de trabalho, fazendo a coleta de lixo em Birigui, cidade onde ele mora e trabalha. No fim do expediente, ia para casa, trocava de roupa e ficava à toa. Vida de solteiro. Eu morava com o meu pai, a gente tentava conversar, meu pai fazia janta, meu pai era aposentado e eu morava com ele. Ele fazia janta, a gente conversava um pouco e eu assistia televisão. E ele ia dormir, porque ele dormia mais cedo, entendeu? E eu ficava um pouco assistindo televisão, aí esperava dar o meu horário para mim trabalhar, porque eu trabalhava à noite. E dava o meu horário, eu ia trabalhar, depois eu chegava, eram as três, quatro horas da manhã, tomava um banho e depois eu ia dormir. Continuamos em 2018. A Márcia morava em Lins e seguia a rotina dela de trabalho e cuidando da casa. Apesar de ser viúva, ela sempre pensava em se casar de novo, usando véu e grinalda com tudo que uma noiva tem direito. Meu sonho sempre foi casar numa área verde, com aquelas mesas, postas, sempre, meu sonho sempre foi esse. O que eles ainda não sabiam é que iriam se conhecer e de uma forma que eles não esperavam que daria tão certo. Os dois entraram em um aplicativo de relacionamento pelo celular. Pronto, surgia ali uma história de amor. Eu estava trocando uma ideia com qual é a minha, porque eu fazia academia, né? Aí eu cheguei nele e falei, você não tem jeito de arrumar uma pessoa assim, porque eu sinto muito sozinho, entendeu? Aí tem jeito de arrumar um Tinder? Ele falou, Paulo, vou colocar um aplicativo no seu celular, aí você vai procurar se você interessa com alguma pessoa. Aí eu comecei a mexer, mexer, aí eu fui e encontrei a Márcia. Muita gente, tipo, critica, só que tem pessoas que entram procurando alguma coisa séria. E eu entrei procurando e ele também. Depois que se conheceram pela internet, eles ainda ficaram quase três meses conversando pelo celular. Até finalmente marcarem o primeiro encontro pessoalmente. Pra isso, o Paulo pegou um busão em Birigui pra encontrar a amada que morava em Lins, a quase 90 quilômetros de distância. Mas ele tava tão ansioso que foi bem antes do horário combinado. Resultado, tomou um belo de um chá de cadeira na rodoviária. É porque eu trabalhava na barraca de pastel. E o que que acontece? Eu entrava às quatro da manhã e saia às duas, três horas da tarde. O ônibus saia daqui, tinha um que saia daqui dez horas e o outro que saia às quatro. Aí eu falei, pega o das quatro, porque seis horas já tô em casa e eu te busco. Mas ele não quis. Aí ele quis ir no ônibus das dez. Então quer dizer, meio dia ele chegou lá. E ele teve que ficar esperando até as três horas. Apesar da distância, os dois sempre se encontravam. Ela pensou que eu ia e eu não ia voltar mais. Ela pensou. Ela tipo assim, ela falou, ele veio hoje, mas eu acho que ele não vai voltar mais. Eu falei, não, pode ficar sossegado aqui, eu vou voltar. Ela falou, você não vai voltar. Eu falei, eu vou voltar sim, pode ficar sossegado. Aí a gente ficou conversando assim, dentro de quinze dias, porque era muito ruim pra mim, né? Pra mim trabalhar, porque eu trabalhava muito gastante. Eu falei, de quinze em quinze dias eu venho pra te ver. Mas a saudade foi tão grande que eu ia todo sábado pra ver ela. A união dos dois deu tão certo que a Márcia se mudou pra Berigui, depois de conseguir o emprego de faxineira em uma academia da cidade. Três meses depois, estavam morando juntos. Mas ainda faltava a cereja do bolo dessa história. O casamento que aconteceu no dia 11 de setembro deste ano. Só que antes de se casarem, eles bombaram nas redes sociais por causa do ensaio fotográfico pré-casamento, que foi bem inusitado. Pra homenagear o marido e a profissão de gari dele, a Márcia e o Paulo decidiram fazer um ensaio temático, com ela vestida de noiva e ele com o uniforme de gari. Até o caminhão usado na coleta de lixo fez parte do cenário. É uma forma de valorizar o trabalho dele, porque é de chuva, é sol, é... Imagina que nem... Imagina a gente sem os gari. Não tem nem como ficar a cidade da gente, né? As fotos foram postadas e bombaram nas redes sociais. A repercussão positiva surpreendeu os noivos e também os fotógrafos, a Roberta e o Odair, que inclusive também são casados. Eles conseguiram captar com maestria a ternura que o momento pedia. Nós terminamos o trabalho aqui a tardezinha, ali no início, no finalzinho da tarde, início da noite, e no... Três horas depois já estavam as pessoas... Oh, vocês fizeram a foto lá dos noivos? Ah, que legal! No outro dia já estava esse auê todo aí. A Márcia e o Paulo, eles se completam. Um é autêntico e o outro é autentíssimo. Foi um ensaio, assim, que trouxe várias surpresas pra gente. A gente já está um pouco acostumado, né, de ver essas emoções dos noivos no pré-casamento, por causa de toda aquela agitação, né, da organização da cerimônia. Mas o Paulo, ele é tranquilo, rapaz, com isso. Ele ajudou muito, eles ajudaram muito nisso, porque a gente não... Praticamente apertou o botão. Um casal que começou sem muita pretensão, mas que agora é exemplo de amor, dedicação e de muita simplicidade. Eu sinto muito orgulho pela profissão que você tem. Ele jamais teve vergonha de falar que ele era gari, coletor, jamais. Te amo muito. Também te amo. E que nessa história, o amor seja sempre o protagonista. É assim, né? Quando é pra ser, acontece mesmo. Estava escrito, né, Zé, eu acho. Como é que pode? Como é que pode? Está escrito nas estrelas, né? É, ele birigui ela lá em Lins. É, e de repente os dois estão juntos, né? Muito bacana quem consegue valorizar e honrar a profissão também que desempenha. E ele fez isso, porque a gente sabe que todo trabalho honesto é motivo de agradecimento. É como a Márcia disse na matéria. Já imaginou a nossa vida sem os garis? Não dá, né? Tudo para, tudo para. Além disso, é só olhar a nossa volta pra gente notar o grande número de pessoas desempregadas. Com certeza você conhece alguém, né? Infelizmente. A atitude do Paulo e da Márcia nos desperta para várias lições. Principalmente a de que a admiração é um dos pilares importantes num relacionamento. Parabéns aos pombinhos, que ainda devem estar em Loura de Bel, não é verdade? Toda a equipe do Bem na Hora deseja que vocês sejam muito felizes.